Fala galera, aqui quem? Falou vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada como todo domingo aí, hoje foi vazado os novos desafios da semana 10 aí do passe de batalha, da última semana né? Então se você ainda não pegou a categoria 100 aí do passe de batalha assim como eu, esses desafios irão ajudar muito você, beleza? Lembrando que esses desafios foram vazados hoje, porém serão somente lançados na quinta-feira né, no dia 26, então fiquem ligados aí para esses desafios, lembrando que essa é a última semana, então você terá apenas uma semana para fazer esses desafios ok? Então tem que correr né, para pegar a categoria que você quer. Bom, vou estar mostrando aí para vocês a imagem dos desafios, o primeiro deles é para você achar baús em Fatal Fields né, Fatal Fields é os campos fatais, é aquela fazenda ao sul do mapa beleza? Acho que todo mundo sabe onde fica campos fatais, enfim, você tem que achar 7 baús né, nesse local então é uma tarefa tranquila, beleza? O segundo desafio é para você causar dano de headshot em oponentes, 250 de dano, esse aqui é um desafio muito tranquilo né, 250 de dano de headshot eu acho muito tranquilo de fazer, então essa aqui você nem vai perceber já vai ter completado tá ligado? É só jogar umas 3 partidas que já era mano. O terceiro desafio é um pouco chatinho mano, porque você tem que procurar baús em diferentes lugares nomeados, 12 baús, ou seja, você terá que achar baús em 12 lugares diferentes. Essa missão não é difícil, porém é um pouco demorada e levando em conta que a gente tem apenas uma semana para fazer esses desafios, não é tão fácil assim né, sendo que tem muita gente que não pode jogar certos dias, então você terá que cair em lugares diferentes toda hora para pegar baú né, mas não deixa de ser uma missão fácil também né. E agora a última missão aqui de 5 estrelas né, de categoria, é para você sobrevoar né, através dos anéis flutuantes. O que é isso vagabes? Bom, essa é uma missão um pouco diferenciada, você tem que completar ela no modo replay, ou seja, qualquer partido que você joga, o replay ele é salvo automaticamente. E quando você entrar no modo replay, terá alguns anéis sobrevoando o replay, e você terá que passar dentro deles, sabe aquelas missões de alguns jogos de play assim, que quando você joga você tem que passar no meio de um círculo? Então, vai ser tipo isso, vai ter alguns anéis flutuantes no modo replay, você terá que passar tipo dentro deles. É muito diferente né, não teve nenhuma missão parecida até hoje no Fortnite né, mas é uma missão fácil também. Acho que é para o pessoal mexer no modo replay né, aprender um pouco das mecânicas, e ter uma maneira né, do pessoal aprimorar suas técnicas no modo replay. Agora entrando aqui nos desafios que você ganha 10 estrelas de categoria, ou seja, você ganha uma categoria para cada desafio aqui mano. O primeiro deles é para você vasculhar entre um círculo de pedra, uma ponte de madeira e um trailer vermelho. O RV é tipo trailer sabe, então eu não sei onde é que fica essa localização, porém assim que as missões rolarem, eu trarei um vídeo aqui para vocês, onde está essa recompensa né. Então, é um círculo de pedra, uma ponte de madeira e um trailer vermelho ok. E a segunda missão que você ganha uma categoria, é para você eliminar oponentes, você tem que eliminar 10 oponentes. Eu acho essa bem tranquilo, você eliminar 10 oponentes, tipo, se você chegou nessa semana 10 do passe de batalha, acho que você já tem um certo nível de jogo, assim, você tem umas certas horas. E mata 10 oponentes, acho bem tranquilo né, dependendo até de quantas horas você joga aí por dia mano. E o último desafio aqui da semana 10 do passe de batalha, é para você eliminar oponentes em Pleasant Park né, que é o parque agradável, fica lá no noroeste do mapa né, o segundo lugar talvez que mais tenha loot no jogo mano. Você tem que eliminar 3 oponentes lá, eu não curto muito essas missões de eliminar oponentes em certos lugares, porque tem lugares que eu nunca caio tá ligado? Tipo, dessa última semana, é para você eliminar oponentes na plataforma da S.W.O.R.D. que é aquele local chinês né, lá no sul do mapa. E foi difícil de fazer essa missão, porque eu nunca caio lá, eu tive que cair só para fazer a missão né. Em Pleasant Park, acho que é um pouco mais tranquilo também, beleza? Enfim mano, essas foram as missões vazadas da semana 10 né, da última missão do passe de batalha dessa temporada mano. Enfim, espero que você conclua todas as missões e consiga o ceifador né, sua categoria assim mano. E lembrando que domingo passado, eu revelei os desafios da semana 9, que foi lançado na quinta-feira passada. E foram todos corretos, então provavelmente esses desafios aqui também estejam corretos, ou pelo menos 6 de 7 deles virão vir para o jogo, beleza? Então já fiquem atentos aí e preparados para os desafios, beleza mano? Enfim, se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like que não custa nada e me ajuda muito, beleza mano? Então é isso galera, aquele abraço, se vê no próximo vídeo, valeu e eu fui!